Música Aquele VT do bandido trapalhão, olha que história né? O homem acusado de furtar câmeras de segurança de um comércio no conjunto Joafra. Só que na hora de praticar o furto, ele vacilou né? Apareceu nas imagens, as câmeras gravaram o rosto desse bandido trapalhão. Wesley Moraes, como é que é essa história? Rogério, a gente vai mostrar pra vocês aqui no Gazeta Alerta, o homem aranha acriano. Só que esse daqui, vem cá já e mostra pra gente. É o homem aranha acriano atrapalhão. Esse camarada que você vê na imagem agora, foi flagrado por um circuito de um comércio. Circuito aí fechado de câmeras, ele fez realmente aquela escalada, igual o homem aranha. Foi subindo, 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 até que ele acabou encontrando essa câmera de segurança que você vê agora aqui nas imagens no Gazeta Alerta. Ele foi pra cima da câmera, mexeu na câmera de segurança ali, foi. Só que ele não sabia que estava tudo sendo gravado. E qual foi a atrapalhada que ele fez? Ele justamente mirou a câmera pro rosto dele. Azar dele e sorte da polícia. Vou conversar agora com o delegado Alcino Júnior, que vai nos dar outras informações. Doutor, um bandido trapalhão. Exatamente. Isso aqui a gente mostra a audácia aqui dos criminosos. Nesse caso específico no bairro Joafra. Tentando tornar vulnerável uma rua ali naquele local. E posso antecipar que essa pessoa que já foi mostrada aqui, já foi identificada num roubo. Já também depois dessa ação criminosa. Importante destacar, a gente pede o auxílio da população no sentido de tentar qualificá-lo. A gente não tem do nome, né? E a ideia é o quê? Que no Disque Denúncia, aqui no próprio telefone, aqui o 3225-1718, no nosso WhatsApp da polícia, que é o 9925-0303, possamos ter aí informações maiores a respeito desse cidadão, que já cometeu um roubo em seguida e subtraiu essas câmeras aqui pra dificultar a segurança, a vigilância ali naquela localidade. Delegado, é aquela história. Os bandidos não respeitam nem mais cerca as elétricas e câmeras de segurança? Exato. A gente continua dizendo à população que torna difícil o acesso às suas residências. Aí vocês veem que, eventualmente, ainda assim, acontece esse tipo de audácia, a pessoa tentar subtrair uma câmara de vigilância. Mas a população está com a polícia, a polícia está em parceria com a comunidade. É importante que a gente faça essa parceria. Seja um herói anônimo, denuncie, procure a polícia. A gente está aqui pra resolver essas situações. Delegado, muito obrigado pelas informações. Então, se você reconheceu a cara dessa pessoa, denuncie a polícia. A gente encerra aqui, olha só, com a imagem aí do Homem-Aranha Trapalhão. As imagens são de Jair Alves, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Olha, se você tem informações sobre esse indivíduo... Dá um close novamente aí, Lárcio. Bota aí na tela. Olha, se você tem informações sobre esse indivíduo, sabe quem é? Sabe onde ele está? Ligue pra polícia de forma anônima, porque ele vai ser preso. Acusado de furto. E tem outras acusações também, segundo o delegado, né? Já foi identificado como sendo autor de outros crimes. Está aí, dando um sorriso amarelo dele para o mundo. Mas vai ser preso logo, logo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho